Não vou entregar o meu chapéu Nem vou devolver o meu anel Com eles conquistei o meu troféu Que juntos com meu cordão Serão guardados lá no céu Com eles conquistei o meu troféu Que juntos com meu cordão Serão guardados lá no céu Não brigue comigo sem um fundamento Trate de melhorar seu argumento Esse teu jeito ciumento Só viola o mandamento Do nosso casamento Esse teu jeito ciumento Só viola o mandamento Do nosso casamento Dizem que sou um grande menestrel Isso está escrito em um papel Deus me conserve sempre assim Do princípio até o fim Deus me conserve sempre assim Do princípio até o fim Quero chegar ao céu Os devoneios do poeta Não me interprete mal Meu peito não falta carinho Não brigue comigo Não vou entregar o meu chapéu Nem vou devolver o meu anel Com eles conquistei o meu troféu Que juntos com meu cordão Serão guardados lá no céu Serão guardados lá no céu Diga aí, Eurálio! Não brinque comigo Não brinque comigo Sem um fundamento Trate de melhorar seu argumento Desse teu jeito ciumento Só viola o mandamento Do nosso casamento Desse teu jeito ciumento Só viola o mandamento Do nosso casamento Dizem que sou um grande menestrel Isso está escrito em um papel Deus me conserve sempre assim Do princípio até o fim Deus me conserve sempre assim Do princípio até o fim Quero chegar ao céu Eita, meu irmão A poesia pode escutar E meus devaneios A música Vem do coração Tá na veia Brinquem comigo Não vou entregar o meu chapéu E aí E aí A CIDADE NO BRASIL